Você sabe o que são horas de frio? Essa é uma das informações que a Embrapa disponibiliza online e pode ser de grande ajuda para os produtores durante o inverno. O Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa tem a tarefa de pesquisar e analisar dados referentes ao tempo e clima da região. É nele que diversos profissionais trabalham diariamente atualizando informações úteis para a população. A chegada do inverno põe em evidência uma das pesquisas mais importantes, a de horas de frio. Através de um aparelho chamado termo Higrógrafo, são registradas quantas horas na semana a temperatura está abaixo de 7,2 graus Celsius. O índice é determinante para diferenciar as adaptações das plantas, principalmente no caso das frutíferas de clima temperado. Saber o número de horas de frio, de certa forma, ele mostra como é que foi as nossas condições do inverno e como é que esse material genético vai brotar, vai começar o seu novo ciclo na primavera deste ano. As fruteiras de clima temperado, aquelas que perdem a folha durante os meses de inverno ou os meses mais frios, elas fazem isso para translocar algumas reservas da planta para que possam utilizar essas reservas na saída da dormência, ou seja, quando elas voltarem a brotar no próximo primavera, vamos dizer assim. Era com este termo Higrógrafo que eram feitas as medidas do horas de frio no passado. A partir de 2011, elas passaram a ser feitas de uma forma muito mais precisa, através deste aparelhinho digital. Anteriormente era feito com termo Higrógrafos mecânicos, onde registrava num gráfico de papel, onde as informações eram bem menos precisas do que a gente tem hoje. Hoje a gente consegue contabilizar a cada 15 minutos o número de horas, e isso fornece um dado bem mais preciso dessa informação que a gente acredita ser extremamente importante. Outra diferença é que, além de eliminar a possibilidade de erros, o processo de divulgação dos dados ocorre muito mais rápido. O equipamento fica localizado neste espaço, denominado de abrigo meteorológico. E para o mapeamento mais abrangente do clima na região, também se encontra nas estações Cascata e Terras Baixas da Embrapa. No laboratório da Embrapa Clima Temperado, Gustavo é o encarregado de fazer a coleta e análise dos dados. A digitalização do processo possibilita que a apuração seja feita de forma rápida, através apenas de um computador. Toda segunda-feira à tarde, eu vou para fazer a coleta, através de um sensor de infravermelho, depois eu levo isso para o laboratório, faço análise através do Excel, e depois gero um relatório em PDF, e disponibilizo na página online do laboratório. Os principais beneficiários desses relatórios são os produtores da região, que podem monitorar as temperaturas de inverno e, assim, controlar melhor o comportamento das plantas. Essa é uma informação que o nosso laboratório vem fornecendo já há bastante tempo, porque exatamente ele serve para caracterizar a nossa região. Então, o produtor acompanhando essa informação de um número de horas de frio, ele fica sabendo como é que foi ou está sendo o nosso inverno e cria uma expectativa de como é que essas plantas vão brotar na próxima safra, como é que elas vão começar uma nova safra que vai ser colhida no fim desse ano. Os dados de horas de frio são atualizados semanalmente online no site do Agromete e podem ser conferidos pelo endereço agromete.cpact.embrapa.br. Basta clicar em horas de frio, escolher o ano desejado e, então, clicar em relatório. Tem um número médio de horas de frio, o que caracteriza a nossa região, também semanalmente. Então, essas informações dá para fornecer uma boa base para o técnico ou para o produtor que quer se informar a respeito disso aí. Legenda Adriana Zanotto